e bom dia bom dia turma boa como é que vocês estão vocês estão bom mesmo aí ó chave do 86 pessoal a gente vai dar uma esquentadinha nele aqui vou mostrar a vocês um serviço a máquina pesada ali viu é eu queria agradecer a vocês que são inscritos aqui nesse canal viu que deus abençoe a vida de vocês viu e vamos para mais um vídeo vamos dar aqui uma esquentadinha no 86 pessoal pessoal tem uma pc abrindo uma vala ali para encanação d'água a bicha é bruta com a concha pequena viu aí eu vou lá mostrar vocês e queria agradecer a vocês aí por mandar muito comentário é essa quantidade de inscritos aqui é que apareceu nosso canal e vamos aqui eu vou mostrar só dar uma esquentadinha nesse bicho aqui nós vamos lá ver a pc zona e se liga né pessoal coisa velha assim de pobre né a gente tem que ver se liga né certo é que tá o pé na ebreagem para ligar mais vamos ver tá ligado não ligou o bicho tá galopeando viu é rapaz vamos lá né pessoal e aí o padrão é que tá vem ver aí pessoal tá aí a marca só na pedra viu pessoal e deu pedra coisinha pessoal eu tenho uma coisa para contar vocês eu viu vocês estão vendo aquele cano ali então a minha cidade de carilé ceará tá com quatro anos e falta água na cidade quatro anos falta 15 dias 10 dias viu esses canos já tá aqui aqui há quatro anos e a rede rede plástico aqui embaixo estourando aí é muita coincidência né esse é um ano político um ano político e esse ano tá colocando os canos né o povo né para enganar o tweet tem que mostrar algumas coisas o povo né para enganar e aí tá aí e aí ó e aqui na catepilha perceita a tepilha 220 E isso aí, pessoal, eu não gosto de falar muitas coisas, mas tem muita coisa errada, viu? A rede de plástico antiga aqui, que está sendo substituída por essa, a Cajeste, quando o meu avô era vivo, o meu avô é dono dessas fazendas que a gente toma de conta, agora nós estamos de conta que o meu avô faleceu, né? Eles fizeram a rede de plástico pela estrada e foram lá na fazenda querer comprar um pedaço de chão para fazer um rebombiamento. E meu avô, muito brasileiro, disse assim, eu não vou nem alugar e nem vou vender, eu vou lhe dar para vocês no papel passado do cartório. O meu avô passou, de graça, eles fizeram o posto de rebombiamento. Eu sei se não é que nunca funcionou, foi só para comer dinheiro do governo. Está lá, os caras já roubaram o motor, já levaram os fios e nunca funcionou, viu? Para vocês verem, todo lugar tem, o pessoal é corrupto, né? Ford, sapão. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E quando aparecer mais novidade no canal de nós trabalhando com o nosso 86 Valnet, nós bota para vocês verem. Vamos lá. É, tinha cartepilha, mina. Aqui faz serviço, viu? Tanto que faz case como cartepilha e outra marca são boas. Só que não tem trabalho para sal.